Olá, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Pedro Salerno e hoje vamos dar continuidade a nossa última aula que foi sobre como calcular a extensão da queimadura utilizando a regra de Wallace ou regra dos 9% que vocês podem acessar e assistir aqui no card que está aparecendo. Com isso vamos começar e calcular como é feita a hidratação do paciente. Queimado através da fórmula de Parkland. Se vocês se lembram, quando a gente identifica um paciente queimado, a gente precisa identificar o local da queimadura expondo o paciente para tentar achar toda a extensão dela. Depois que a gente viu a extensão dela, a gente vai tentar estimar o quanto isso representa em porcentagem e assim a gente vai poder hidratar e conduzir esse queimado de forma adequada. Aqui rapidamente, como já mencionei, a gente abordou a regra dos 9% no nosso último vídeo, mas é importante lembrar que a gente divide o corpo em segmentos de 9% e assim a gente consegue estimar a área para a gente colocar essa porcentagem dentro do nosso cálculo da nossa fórmula de Parkland. Então, para a gente utilizar a fórmula na prática, vamos aqui a um exemplo, um caso clínico. Em um paciente do sexo masculino, 70 kg, com queimadores de 2º e 3º grau em 37% do corpo, qual é o volume de fluido que deve ser realizado nas próximas 8 horas, de acordo com a fórmula de Parkland? Então, a fórmula de Parkland, como muitas fórmulas, elas precisam de variáveis, né? Então, nesse caso, nós temos a variável do peso em quilogramas, a variável da porcentagem do corpo queimado e a gente precisa também de uma constante, que é a constante de Parkland, que equivale a 4 ml quilo. Então, com isso, a gente chega em uma fórmula que é expressa como 4 ml por quilo, vezes o peso em quilogramas, vezes a porcentagem de queimados, da superfície corporal queimada. Vai equivaler ao volume que você tem que fundir em 24 horas. Então, com o nosso paciente aqui, a gente tem 4 ml quilo vezes 70, que é o nosso peso, vezes 37%, que a gente chega ao valor de 10.000 litros e 360 ml, em 24 horas. Mas veja, a nossa pergunta aqui é, nas próximas 8 horas, qual é o volume que eu preciso infundir? Com isso, a gente precisa entender, partir do princípio que metade do volume é obtido através da fórmula de Parkland, deve ser infundido nas primeiras 8 horas e o restante nas 16 horas seguintes. Assim, a gente fica com os 10.360 ml vezes 1 sobre 2, que é metade. Ficamos, então, com a resposta da nossa pergunta, que é 5 litros e 180 ml devem ser infundidos em 8 horas. Entretanto, eu trago aqui um ponto interessante. Apesar da fórmula de Parkland ser muito difundida, ser muito cobrada em provas, vem se tentando diminuir esse volume a ser infundido, porque percebeu-se que você corria o risco de super hidratar esses pacientes. Então, a TLS, na sua versão de 2018, já traz um ajuste e recomenda utilizar a constante de 2 ml quilo, ou seja, metade do volume recomendado pela fórmula de Parkland. Com isso, eu queria agradecer novamente a atenção de vocês. É uma outra dica rápida, um outro vídeo rápido no nosso canal, mas que é muito importante para a nossa prática e também na resolução de questões. Um abraço e até a próxima! Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço.